Senhor Deus, Rei dos Céus, Deus Pai todo o mundo, Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostrando-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, Não tenhais medo e denunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram a grande soma de dinheiro aos soldados, Dizendo-lhe, Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram um corpo, enquanto vós dormeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim, o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Palavra da Salvação. Glória a Deus. Queridos irmãos e irmãs, com grande alegria celebramos a oitava de Páscoa. Oito dias que a igreja se dedica para a grande solenidade, a solenidade de Cristo ressuscitado. A solenidade que alegra o nosso coração. Nós que celebramos o Tríduo Pascal, ontem celebrando o Domingo da Ressurreição. A igreja, durante essa semana inteira, vai viver essa alegria do Cristo ressuscitado. Como uma grande festa que não dura somente um ano, um dia, mas uma semana. Bem diferente da festa que antecede a quaresma, a festa de carnaval que se dura quase três dias. Mas é uma festa que no final gera uma tristeza no coração. Que no final não coloca a verdadeira alegria na pessoa, mas a festa da Páscoa. Uma semana nós vemos a alegria do Cristo ressuscitado. E durante toda essa semana, a liturgia vai apresentar sempre alguns personagens. Ou melhor, vai apresentar Cristo ressuscitado a alguns personagens. Hoje, de modo muito especial, aquelas mulheres que acompanharam Jesus no sepulcro. Acompanharam Jesus para o Calvário, colocaram Jesus no sepulcro. E agora, Jesus aparece a elas. E, de modo muito especial, vai ser essas mulheres. Mas eu gostaria também de ressaltar outros personagens que aparecem no Evangelho de hoje. O Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo de 8 a 15. Mas se nós tomarmos o capítulo 28 desde o início, que conta-se a ressurreição de Jesus. Nós vamos ver de que o anjo, Deus utilizando das pessoas simples, das mulheres, para anunciar depois aos seus discípulos. Mas utilizando do anjo que desce, e coloca os guardas com medo, parecendo que eles estivessem mortos. E as mulheres vão ao sepulcro. Isso é o início do Evangelho, o capítulo 28. Mas tem algo que o anjo diz para aquelas mulheres. Porque as mulheres, ao ver primeiro o anjo, e depois ver o Cristo que não estava mais lá, elas ficaram com medo. Mas o anjo diz, não tenhais medo. Vós procurais o Cristo, aquele que foi crucificado, ele não está aqui. Ele ressuscitou. E de anunciai. E aí nós vamos ver agora, chegando no Evangelho. E de anunciai aos seus discípulos, que na Galileia ele aparecerá. A primeira coisa então, o primeiro personagem que eu gostaria de ressaltar, é o anjo que aparece para aquelas mulheres. E quanto nós também temos que suplicar, que o nosso anjo da guarda, nos ensine a não ter medo de caminhar com Cristo. Porque as mulheres, ao ver que Cristo não estava lá, elas tiveram um certo temor. Ao ver que o sepulcro estava vazio, elas tiveram um certo temor. Como nós, ao ver toda a situação que nós estamos vivenciando, nós podemos nos sentir com medo. E esquecemos de que Cristo está ressuscitado verdadeiramente. Quem de nós, ao ver a situação que estamos aqui vivenciando, olhamos e falamos, meu Deus, o que é isso? Meu Deus, que tristeza. E não só em relação a saúde, mas em relação a perca, tantas famílias sofrendo. Meu Deus, meu Deus, eu creio que o Senhor está vivo verdadeiramente. Não ter medo de ir e anunciar o Cristo ressuscitado. E as mulheres, ao escutar aquilo, e elas que estavam com medo, e nós vamos ver que a atitude delas, indo ao sepulcro, era daquelas mulheres que queriam amar Jesus. E amaram Jesus, acima de todas as coisas, porque caminharam com Ele até o Calvário, e não só até o Calvário. Elas foram até o túmulo. Nós, quando amamos alguém, e até mesmo quando essa pessoa parte, é um gesto de amor, e carinho, e é o cemitério. E ali, fazer nossas homenagens, rezar pela pessoa. As mulheres queriam demonstrar ainda o seu amor, o seu afeto por nosso Senhor. Mas chegando lá, viram que não estava mais. Viram que Ele tinha ressuscitado. Elas, então vão, para anunciar, aos seus discípulos, como o anjo tinha anunciado, como o anjo tinha dito. Ide aos meus discípulos, ide anunciai aos seus discípulos. E elas vão, mesmo com medo. E nós vamos ver que a atitude das mulheres, mesmo com medo, é de atitude de quem ama, e é uma atitude de alegria, que o anjo diz, não tenhais medo. E elas vão. E quando, na metade do caminho, Jesus aparece a elas, e diz, alegrai-vos. Elas que foram procurar, Ele morto, encontra Ele ressuscitado. Que graça, encontrá-Lo ressuscitado. E elas que foram, para colocar perfume no corpo dEle, se dobra, abraça, as pernas dEle. Porque Ele estava ali, ressuscitado. Elas encontraram. E é tão belo ver que, não foram primeiramente os discípulos, não foi primeiramente aqueles, que Jesus escolheu, as primeiras testemunhas da ressurreição. Mas foram aquelas, que acompanharam Ele, até a cruz. Como uma forma de, demonstrar o amor, daqueles que caminharam com Ele, até a cruz. Jesus aparece, primeiramente, aquelas mulheres. E então diz, para elas, E de, anunciai aos meus irmãos, a primeira vez que Jesus chama, os seus discípulos, de irmãos. E de, anunciai aos meus irmãos, que na Galileia, eles vão me ver. E aí o Evangelho vai continuar. E aqui nós vamos ver, Um contrassenso, da atitude do ressuscitado. Ou melhor, um contrassenso, da atitude das pessoas, que estavam ali, no sepulcro, em relação ao ressuscitado. Diz o evangelista, São Mateus, de que, os guardas, guardavam o túmulo de nosso Senhor. O anjo, então, desce, como um raio, abre, ali, a pedra, tira a pedra, e os guardas, que estavam ali, ficaram aqui mortos. E Jesus, e as mulheres chegam, e Jesus não está mais lá. Ressuscitado. A atitude das mulheres, foram, de acreditar na voz do anjo. A atitude daqueles guardas, foram, de, não acreditar, que Jesus, tivesse ressuscitado. E vão, e falam, para os sumos sacerdotes, e os sumos sacerdotes, falam, nós vamos pagar, para vocês mentirem. Nós vamos pagar, a mesma traição, que Judas fez, a mesma moeda, por ali. Nós vamos ver, que os sumos sacerdotes, e os chefes, colocaram, para não acreditar, de que Cristo, estivesse ressuscitado. Porque, se, se eles concebessem, que Cristo estivesse ressuscitado, eles deveriam mudar de vida. Aquelas mulheres, acreditaram, e mudaram de vida. O evangelista, vai falar, que Maria Madalena, acreditou. Como nós vimos ontem, João, chegando no túmulo, ele viu, e acreditou, os discípulos, que, como João, vão acreditar, mas só depois. Mas, aquelas mulheres, elas viram, e acreditaram. Nós temos, em nós, às vezes, a mesma atitude, do que os soldados, de não acreditar, que Jesus ressuscitou. Padre, mas, eu sei, que Jesus ressuscitou. Mas, nós não tomamos, aqui, um certo, uma atitude, de mudança, pelo com o ressuscitado. As mulheres, acreditaram, e mudaram de vida. Aqueles soldados, não quiseram mudar de vida. Eles, quiseram, continuar, falando, e falando, ali, o que era mentira, mas, falando aquilo que seria mais fácil de se acreditar. Os discípulos dele, roubaram o corpo. Os discípulos, tomaram o corpo dele, enquanto nós estávamos dormindo. Observamos, de que, a atitude dos soldados, não é daqueles, que querem mudar de vida. Mesmo que Jesus, tivesse ressuscitado, e aparecido, para eles, eles não queriam mudar de vida. Nessa, oitava de Páscoa, nós temos, a graça, de escutar, que Jesus ressuscitou. Mas, também, nós temos, que suplicar, como o padre disse, no início, da homilia, ao nosso anjo da guarda. De que, nós, tenhamos, também, a atitude, de mudança, de vida, nessa Páscoa. Como, aquelas mulheres. E, não como, soldados. E, isto, implica, uma mudança, de vida, tão radical. Porque, aquelas mulheres, tinham medo, não só, de ver o anjo, mas, elas tinham medo, dos sumos sacerdotes. Tinham medo, dos soldados. Mas, mesmo assim, elas deixaram que a alegria do ressuscitado, guiasse a vida delas. Quantos de nós, por medo, não anunciamos mais Cristo ressuscitado? Com vergonha, não queremos anunciar, que Jesus, é verdadeiramente, nosso Senhor. Vivo, não morto. Como diz o Exúcter, que foi cantado, no sábado. Do que nos valeria, ter nascido, se nós, não fôssemos, resgatados, pelo amor de Jesus. As mulheres reconheceram, que o amor de Jesus salvou elas. Aqueles guardas, não quiseram reconhecer. Quiseram levar, a sua vida, conforme, o mundo. E, se nós não tomarmos cuidado, nós iremos, da mesma forma, não mudando a nossa vida. Mas, continuando. Como se Cristo não tivesse ressuscitado. Peçamos, ao nosso anjo da guarda, para que o nosso coração, tome a verdadeira decisão, de seguir o Cristo. Ele veio para nos alegrar. E a alegria é verdadeira. Não a alegria passageira. A alegria do nosso coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E a alegria do nosso coração. A CIDADE NO BRASIL